Oi pessoal, boa noite. Então, estou com vocês aqui hoje, uma promessa. Quando a gente tivesse 100 mil seguidores, a gente faria uma live aqui com vocês, para vocês colocarem suas perguntas. E eu trouxe aqui uma equipe nossa de psicanalistas da Faculdade de Trilógica, que vão ajudar também a responder as perguntas para vocês, tá bom? Eu estou muito contente, isso eu nunca planejei, nunca esperava fazer um Instagram. Eu tenho uma vida de psicanalista muito reclusa, porque o psicanalista tem que conservar um nível de interioridade maior do que os cidadãos comuns, né? Porque senão há uma dissipação muito grande e a gente não consegue ajudar nossos clientes. Então, isso que eu estou fazendo é algo completamente fora dos parâmetros, vamos dizer, até dos protocolos da psicanálise. Eu sei disso, mas o que me move estar aqui com vocês é a urgente necessidade que a humanidade está tendo de ajuda. E, evidentemente, que não é possível analisar cada pessoa, cada cidadão que apresenta uma sintomatologia, seja ela psíquica, psicosomática, social, econômica. Então, nós aqui, da nossa sociedade de psicanálise integral ou trilogia analítica, que trabalhamos sob a orientação do psicanalista Norberto Kep, e que criou esse método e essa teoria, esse composto de teoria que faz a unificação da ciência, da filosofia e da teologia, nós aqui resolvemos romper com esses protocolos e abrir muitos conhecimentos para a população. Por quê? Porque nós temos visto que existe uma quantidade considerável de pessoas que são ajudadas, que conseguem até eliminar alguns sintomas, alguns sintomas, alguns problemas até psíquicos, sintomas orgânicos, que acompanham a vida da pessoa de forma crônica ou aguda, somente através de uma conscientização que pode ocorrer, um insight que pode ocorrer, lendo um livro desta ciência, assistindo uma live, uma conferência, uma aula, fazendo um curso, participando de grupos de estudo. Então, nós vivemos numa tal urgência de abrandar um pouquinho o sofrimento da humanidade, que nós estamos aqui. Nós nos dispomos a ajudar as pessoas que vêm até nós. Então, o que eu posso já dizer aqui para vocês de início? Nós dispomos de cursos já de graduação, que são todos eles terapêuticos. São quatro cursos de graduação. O de meio ambiente, que tem uma abordagem sistêmica, indivíduo, sociedade, natureza, espiritualidade. Nós temos um curso de artes, que também é profundamente terapêutico, e ele tem nele a expressão, a importância da estética e da beleza para o equilíbrio social e individual. Então, são artistas que aprendem lá de tudo que pode imaginar nesse curso de artes visuais. Muito rico. Esses dois cursos são em Cambuquira, na nossa faculdade de Cambuquira, sul de Minas Gerais. E nós temos também dois cursos EAD gratuitos, que são o de pedagogia e o de teologia terapêutica. Então, muitos estão fazendo esse curso. Alguns, muitos também tiveram uma certa dificuldade no início de fazer suas inscrições para faculdade, vestibulares. Mas nós pretendemos, sim, ter outros vestibulares. Além disso, nós temos vários cursos de pós-graduação, cursos de línguas terapêuticos. A pessoa pode aprender e se curar um monte de coisas aprendendo um idioma. Temos cursos livres na nossa plataforma da faculdade. E agora, ultimamente, lançamos um instrumento de muito valor, que são grupos de estudos semanais, que um professor, terapeuta, acompanha esses estudos uma vez por semana, às vezes duas, gratuitos também. E são feitos online. Então, tudo isso que eu quis falar para vocês já de início, quando vocês me perguntam, por favor, me ajude, como que você pode me ajudar? Eu só posso aqui completar dizendo o seguinte, dentro do campo da psicanálise, nós também oferecemos o atendimento em psicanálise individual e de grupo, trabalhos, oficinas em grupo. Mas isso não é gratuito. Mas nós temos muitos meios, livros, jornais, filmes, vídeos, programas terapêuticos de televisão, dezenas, centenas, acho que até milhares, em português, em inglês, sueco, finlandês, alemão, italiano, espanhol. Então, nós fazemos tudo o que nós podemos, esse grupo de pessoas e cientistas aqui, para poder ajudar você, sua família e a nossa sociedade. Então, eu queria dizer para vocês aqui o seguinte, até um tempo atrás, um psicanalista cuidava da mente do ser humano. Era o psiquiatra que medicava, eletrochoque, banhos especiais, enfim, uma terapêutica orgânica, a maior parte das vezes, na psiquiatria, ansiolíticos, antidepressivos, etc, etc, etc. Existia também já uma linha da ciência, da psicologia, mas que se atinha ao comportamento do ser humano e tanto a psiquiatria quanto a psicologia sempre tiveram uma preocupação muito grande de não passar o limite da ciência e misturar com teologia. Espiritualidade era um assunto das religiões e das igrejas. O que que foi sendo verificado mais recentemente? E é algo que Kep, na prática dele de análise, ele verificou amplamente, já em Viena, no seu trabalho com Igor Caruso e com, por exemplo, Viktor Frankl, eles já notavam a grande relação que existe entre religiosidade, espiritualidade, vida psíquica e terapia, cura e até adoecimento, no caso da pessoa rejeitar, essa dimensão da sua psiquiatria. Se o indivíduo rejeita a dimensão religiosa que ele tem no interior dele, ele cai doente. Bom, então vejam bem, até um certo tempo, ciência é ciência, não tem nada a ver com ética, não tem nada a ver com espiritualidade, não tem nada a ver com religião, tem muito menos com Deus, com anjos, com ideias do tipo. Ciência é ciência e espiritualidade e religião é outro campo. Então a pessoa ficava totalmente dividida. Ia para uma igreja, não podia cuidar da sua ansiedade, da sua crise de pânico, da sua esquizofrenia, da sua depressão, da sua epilepsia, nada, porque isso é uma coisa da ciência. Então tinham que procurar um psiquiatra. Chegando no psiquiatra, eles viam demônios, espíritos, ouviam vozes, sofriam sonhos de terror, demônios aparecendo nos sonhos, na vida diária, espíritos. Então, ia fazer o quê? Com todo esse material que um cliente levava diante do seu médico, do seu psicanalista, do seu psicólogo. Então, bom, isso não é assunto para ser tratado aqui. Então, todo ser humano ficava, como se diz na linguagem popular, no mato sem cachorro, porque ele não via as necessidades dele atendidas. Porque, olha, gente, todo problema, todo mal, toda dor, seja ela física ou mental, espiritual, na alma, que é a pior dor que existe, a dor na alma, que leva uma pessoa a se suicidar de tal desespero que a dor da alma provoca. Toda dor, ela tem relação com o mundo espiritual, com a dimensão espiritual. Toda saúde é relacionada à espiritualidade boa, a Deus, ao que é bom, ao que é belo, ao que é verdadeiro. Não existe nada no ser humano, nada na sua essência, pela sua natureza, que não seja ligado a Deus, ao Criador. E os cientistas vão ter que entrar nesse assunto, sim, se eles quiserem ajudar seus clientes, se eles quiserem fazer ciência, se eles quiserem estudar física, química, botânica, enfim, medicina, seja o que for, o ser humano não vai mais poder negar essa evidência da existência de Deus. Então, o que nós fazemos na nossa faculdade é uma coisa, sim, totalmente de vanguarda, porque nós estamos rompendo com esses tabus, realmente rompendo com os tabus, e nós temos uma faculdade que fala, sim, de Deus. Fala, sim, não só fala, como estuda a importância da teologia. Então, esse tempo de ateísmo está chegando nos seus extertores, porque nós estamos rapidamente nos dirigindo para uma mudança socioambiental, espiritual. Nós estamos mudando rapidamente, nós vemos pessoas, muitas pessoas que me procuram, que procuram a nossa sociedade, ansiosas, ansiando, sedentas. Meu Deus, finalmente encontrei uma ciência que aceita a teologia. Eu sempre pensei isso, desconfiei, mas me diziam que não, que isso não é ciência, ou que a ciência não pode aceitar a espiritualidade. Pois eu digo para vocês que sim, e não só eu digo, mas para aqueles que acompanham essas aparições de Maria, Mãe de Cristo, lá em Lourdes, ela já previu, ela deixou cinco profecias, e a quinta profecia é que no início do século XXI, o começo do terceiro milênio, haveria uma virada radical. A ciência materialista iria ser descartada, rejeitada, que haveria até um certo horror dos cientistas ateus, pelas barbaridades que eles iam fazer no mundo. E a humanidade toda iria se voltar para uma ciência espiritual, espiritualizada. Então, até dizem que a cada dez pessoas, dizia Maria nessa mensagem, que a cada dez pessoas, uma teria capacidade de curar os seus semelhantes, à humanidade, seriam curadores, healers, médicos de alma e de corpo, por dons naturais até. E nós estamos aqui assistindo a essa grande mudança, porque ou essa mudança acontece, e está acontecendo, ou nós vamos ver o fim do mundo, o fim da civilização. Então, eu estou aqui hoje para vocês, estou falando, mas eu queria dar essas introduções, porque eu acho que essa introdução pode servir de base para muitas das perguntas que vocês possam ter para nos fazer hoje, tá? Aqui, Daniel Votekoski. Oi, Daniel. Danieli. De qual religião é? Gosto muito de te escutar. É faculdade católica? Legal, gostei, Danieli. Olha, Danieli, você sabe, nós não temos nenhuma afiliação religiosa com nenhuma igreja. Então, aqui tem pessoas que são católicos, outros são evangélicos, outros são santos da Igreja de Santos dos Últimos Dias, outros são espíritas, existem judeus, até islâmicos, que gostam muito desta ciência, porque essa ciência, ela é espiritualizada. E uma coisa eu posso dizer, nós somos cristãos. Mas existem pessoas, né, que vêm aqui ateias, porque precisam de ajuda. E nós não fazemos nenhuma acepção da origem da pessoa e de que religião ela queira seguir e escolher. A nossa visão de religião é uma religião do interior do ser humano. A espiritualidade, que já é da sua essência, é uma ligação que o ser humano tem com o ser divino, que é pai de todos os seres humanos, que é pai de toda a humanidade. Assim como a mãe de Cristo é mãe de todos os povos. E por isso a nossa faculdade EAD levar esse nome. Porque nós levamos esta visão para todos os povos. Então, Daniele, espero ter respondido a sua pergunta. Ah, e uma curiosidade. Numa das aparições de Maria, eu tenho interesse em fazer esses estudos, sabe? Mesmo por causa do assunto de paranormalidade, de questões espirituais, energias. Então, eu estudo as aparições marianas. Ela apareceu uma vez no Egito, em Tzaytum. E uma pessoa perguntou para ela quem é a melhor pessoa aqui desta cidade. Então, ela disse é uma muçulmana, uma mulher islâmica. Ela é que tem o melhor coração, é a melhor pessoa dessa cidade. Então, Maria também. Ela não puxa sardinha para nenhuma igreja, né? Para nenhuma instituição religiosa. Ela cuida do trabalho do filho dela. Que é o trabalho que nos beneficia. Denise Maria Couto de Queiroz. Qual é a base teológica? Acabei de explicar. Tem mais alguma pergunta? Tem aqui uma pergunta que fala o seguinte. Doutora Cláudia, que ferramentas eu posso usar para mudar o meu inconsciente? Só atraio homens casados. Meu pai tinha várias amantes, era mulherengo. Vi desde pequena ele trair a minha mãe. Preciso mudar isso em mim antes de destruir de vez a minha vida sentimental. Sou cristã, mas esfriei espiritualmente e estou tentando voltar. Alguma dica para eu começar a fazer um caminho? Muito obrigada. Deus abençoe sua vida. Eu que agradeço. Eu não vou dizer o seu nome, evidentemente. Mas eu que agradeço você. Então, pode ouvir agora uma resposta da doutora Selma Genzani, que está aqui comigo. Ela gostaria de responder para você. Boa noite a todos. Doutora Cláudia, primeiramente, é uma alegria estar aqui participando com a senhora desse canal de sucesso. Meus parabéns pela senhora ter tantos seguidores. Ah, o Selma, a vantagem não é minha. A vantagem é dessa ciência formidável. Sem dúvida, mas a senhora é uma grande comunicadora. A senhora merece os parabéns também. Tá bom. Então, essa questão, a gente podia falar um pouquinho da vida psíquica, que a nossa vida psíquica é que nem um iceberg, aquela pedra de gelo no mar, que tem uma pequena parte que é consciente, aquela parte que está fora do nível do mar, e a maior parte é inconscientizada. que nós não sabemos bem como nós somos realmente, não nos conhecemos. Então, para essa pessoa aqui que fala que sempre atrai homens casados, então, ela precisa perceber que racionalmente ela acha que ela quer um companheiro, um namorado, mas que essa parte inconscientizada domina a vida dela, que ela não percebe que, no fundo, ela não aceita um relacionamento sério com ninguém, duradouro, que ela vá construir um relacionamento. Então, acaba que ela só se atrai por pessoas que já são comprometidas e não vão levar adiante o relacionamento. Mas ela não percebe isso, né? Daí a importância do autoconhecimento, que nós trabalhamos tanto nos nossos cursos, por exemplo. Então, o que que a gente tem que lembrar? Que o ser humano, descoberta de cap, o ser humano é invertido. Nós invertemos o nosso pensamento, o nosso sentimento e as nossas ações. A coisa começa invertida lá de dentro. E, aliás, alguém aqui me fez uma pergunta sobre como que a gente encara a inveja. Então, não, perdão, como a gente encara gratidão na nossa ótica. Então, é interessante porque agora eu vou aproveitar e falar de um ponto muito importante que se chama a inversão ligada à inveja. Inveja, invidere. Invidere vem do latim, inveja vem do latim, invidere, que quer dizer não ver. então, a inveja ela impede que o ser humano veja, que ela veja o que ela própria tem de bom no interior dela, do que ela é, no ser dela e ver o que existe de bom na vida, no aqui, no agora, na vida, na realidade. A pessoa ingrata e aqui não tem o nome dela, não tem importância, não vou falar, a pessoa ingrata ela se deixa dominar por esse invidere, por essa inveja. Ela não aceita ver as qualidades e o bem que o outro está usufruindo. Ela não aceita ver o bem que Deus colocou na sua criatura, que somos nós, no nosso ser. essa inveja, essa inversão, ela não nos permite sermos gratos. Porque a gente não vai conhecendo o bem, não está nada bonito, não está nada bom, não tem nada verdadeiro, então, eu vou ser grato a quê? E a gratidão é a chave da felicidade. a gratidão é o elemento que permite você usufruir do seu bem, aquele que é só seu e que ninguém mais pode usufruir no seu lugar e é apesar dos problemas, né? Apesar dos problemas. Então, as pessoas têm problemas, elas, a sociedade está cheia de problemas, mas ainda sobra muito bem em nós e na vida e principalmente no mundo espiritual que tem, olha, coisas fantásticas para serem ainda descobertas e exploradas, gente. O mundo espiritual está todinho aqui para começar a ser conhecido, conscientizado. A gente pode dizer, como o Kef fala, que o ser humano é 90%, sei lá, espírito com um corpo que a nossa dimensão espiritual é muito maior do que a orgânica e a gente vive como se fossem uns animaizinhos comendo, bebendo, tendo sexo, querendo dinheiro e o nosso melhor fica inconscientizado e acontecendo isso a vida fica pobre, fica chata, fica infeliz e nós estamos sempre insatisfeitos. é a insatisfação geral. Aí vem toda a problemática, aí quer mudar de vida, mudar de país, mudar de sexo, mudar de cara, mudar de marido, mudar de mulher, né? Para ver se consegue um pouco se satisfazer e é droga, e é... enfim. Aí vem toda aquela série enorme de vícios que a pessoa se afunda e não consegue mais sair. Então, vamos continuando aqui com as nossas perguntas. Não estamos tendo perguntas novas aqui na chamada, né, pessoal? Vocês estão aqui nos ouvindo, eu agradeço a presença de todos. Temos mais... Estão chegando perguntas fresquinhas? depois a gente vai respondendo. Vamos ver. Sou católico... Juninho. Sou católico, aprendo a ser virtuoso com todas as religiões cristãs, judaicas, etc. E isso foi possível conhecendo essa ciência da trilogia. Bacana, Juninho, o seu testemunho. Flávia Werneck, Werneck Flávia. No Rio de Janeiro possui alguma escola, local de estudos dessa ciência? Olha, Werneck Flávia. Deve ser Flávia Werneck. No Rio de Janeiro nós não temos mais um consultório. Houve no passado um consultório, mas o professor ou o psicanalista que aí ele teve... Ficou com idade e parou de ir. Mas, você sabe que nós aqui somos pra frente. A gente tem análise pelo telefone, nós temos análise pelo Skype, pela WhatsApp, e nós temos cursos online, temos workshops online, temos... Enfim, você pode estudar a nossa ciência perfeitamente. E pertinho do Rio de Janeiro, quando você quiser fazer uma imersão em espiritualidade, saúde, arte, você vai aí pra Cambuquira, pertinho do Rio. Porque Cambuquira fica entre Belo Horizonte, Rio e São Paulo, equidistante. É um centrinho energético muito bacana que a família que a família real gostava de frequentar. E no hotel, que é o hotel da nossa faculdade, onde nós realizamos os nossos eventos e as nossas imersões, quem era frequentador assíduo era Pelé e Juscelino Kubitschek. Então você vai ser a próxima personalidade a frequentar o nosso hotel. Tá? Aqui. Mônica Sil. No inconsciente só tem coisas ruins? Não. Quem quer responder? Por favor, Léo Lima. Boa noite, doutora Cláudia. Boa noite, Léo. Olá aos participantes da sua live. Então, o inconsciente, não. Pelo contrário, porque, na verdade, não existe um inconsciente como Freud, o criador da psicanálise, acreditava. Somos nós que tentamos esconder o que a gente sabe. Então a gente inconscientiza. Não é um inconsciente natural. A gente inconscientiza. Então, devido à inveja que a doutora Cláudia acabou de explicar da gente não querer ver o bem que temos na vida, devido a essa atitude de não querer ver o bem, a gente acaba escondendo os valores da vida, os valores dos outros. Então a gente tem pessoas, colegas e pessoas amigas do nosso lado que têm muito valor e muitas vezes a gente não quer ver como se não visse, mas, na verdade, está escondendo, está inconscientizando. Então acho que a maior parte do inconsciente é de bem, nem é de erro, porque o que mais existe na vida é o bem. O mal é quando a gente nega o bem. A maior parte da existência é o bem. A via de mão dupla, não é? Bom, aqui também nós temos a seguinte pergunta de Franca Ana Lúcia. O nome do curso do qual estão falando? Doutora Julieta, que é uma das professoras diretoras da faculdade, quer responder? Boa noite a todos. Doutora Julieta Bigger Real. Muito gosto. Então, nós temos cursos de graduação presenciais em Cambuquira, gestão ambiental, artes visuais e teologia. À distância, nós temos o curso de teologia terapêutica e pedagogia trilógica. E na área de pós-graduação, nós temos o curso de gestão de conflitos, que já está na turma 24, um curso muito procurado e com muito sucesso, que já transformou a vida de muitas pessoas. E também cursos na área da psicosomática integral, das artes e da nova física e quepemotra. Então, são cursos das mais diversas áreas. É melhor entrar no site, para você... Porque é... fatri.edu.br. Fatri. Entrem lá e pesquisem e vejam toda a riqueza da formação que temos aqui nas faculdades trilógicas. É, é fatri porque é faculdade trilógica. então ficou fatri.edu.br, né? E... Então... Aqui, a Moniluz, como lidar com uma pessoa invejosa. Vocês sabem, quando eu... Nós voltamos... Eu trabalhei no exterior muitos anos, nos Estados Unidos e na Europa, e quando nós voltamos aqui para o Brasil, eu organizei um congresso aqui na frente da nossa clínica tem o Shopping Center Eldorado. E nós... Aqui em Eldorado tem um grande auditório. E encheu, lotou esse auditório com o tema sobre inveja. Então, esse tema suscita muito interesse, porque a pessoa geralmente tem muita inveja de sofrer com a inveja dos outros. Então, se alguém tem inveja de você, vai te atacar, vai lançar mal-olhado, olhar e seca a pimenteira, energias ruins. Bom, gente, eu posso dizer o seguinte, é muito desagradável realmente conviver com uma pessoa invejosa. Por quê? Porque a inveja ela é uma característica geral, todo neurótico, todo ser humano tem, a inveja até ligada ao pecado original, mas quanto mais doente a pessoa é, ela na base é que ela tem mais inveja. Às vezes uma pessoa pode ser rica, bonita, ter tudo na vida e ser completamente invejosa, porque ela não aceita o bem dos outros e nem o dela. então ela quer evitar que os outros estejam bem e ela nunca está bem. Só que ela acha que ela não está bem por culpa dos outros, porque o outro tem um bem que ela não tem, que ela não quer que o outro tenha. Então a vida do invejoso é uma vida demoníaca, satânica. Agora, você não precisa ter medo da inveja dos outros se você estiver consciente da sua inveja. a inveja conscientizada ela garante que você não vai entrar em sintonia, em ressonância, vamos dizer, com a inveja dos seus semelhantes. Então vou dar um exemplinho aqui, vocês também podem dar exemplos. Vamos dar um pequeno exemplo. Se você fica chateado com a crítica dos outros para você, não, então você cortou seu cabelo e aí vem alguém e fala que você está feia com esse cabelo, então dá uma olhada de canto, né, então você vai passar mal com aquilo. Se você tiver ciência, consciência, da atitude que você tem de negar o seu bem, de estragar o seu bem, porque o ser humano gosta de estragar o próprio bem, viu, ele é um inimigo da própria felicidade dele, ele não aguenta ser feliz, então ele próprio não aguenta ser feliz, mas ele põe a culpa nos outros, então se tem alguém invejoso atrapalhando a sua vida, se você se envolve com isso, é porque você está tendo uma rejeição à sua felicidade, senão a inveja vem, bate e volta. Imagina só, né, se toda pessoa virtuosa fosse sofrer tanto com a inveja dos outros, né, então não teria mais virtude na terra. Quem mais? Vamos aproveitar aqui o tempo, porque o tempo corre rápido. Tá aqui. Como me abrir ao amor e sair do controle? Quem quer responder isso aqui dos psicanalistas aqui? Como me abrir ao amor e sair do controle? eu não sei se é do controle próprio ou é do controle do outro. Eu acho que é o próprio. É o próprio. É o próprio. É a pessoa que é muito controlada, muito rígida. Vamos ver a inversão que tem aí? E a inveja, né? Vamos ver a inversão. A inversão, doutora Gislaine, fale da inversão que existe aqui. Certo. Que a pessoa pensa que amar é controlar o outro, às vezes, pela inversão. que ela fica em cima do outro, ela que quer ensinar como o outro faz, e ela não tem essa aceitação, nem da própria afetividade ou da afetividade do próximo. Então, ela vê o amor como um controle, né? E acaba atacando o próximo. Principalmente as mulheres, né? Principalmente as mulheres. Que controlam os maridos. que querem controlar não só o marido, como os filhos e todos, e depois se queixam que estão estressadas, que não aguentam mais, mas é uma busca que elas próprias... Agora, Cacau e Eufrásio, eu acho que... Será que é homem? Eu não sei dizer, mas eu posso te dizer uma coisa, seja homem ou mulher. O ser humano, ele morre de medo de sentir afeto, porque no afeto, a pessoa se sente frágil. Ela acha que ela vai perder o controle. Ela acha que ela vai ficar fragilizada e o outro vai destroçá-la. A pessoa que tem amor, ela vê mais os problemas, porque ela deixa os sentimentos aflorarem. Então, com o amor, vem tudo de lá de dentro. Vem a inveja, vem os ciúmes, vem o medo, vem tudo junto, porque o amor é o sentimento mais genuíno do ser humano. Por isso, Cristo falava, que ele veio nos ensinar, dar essa lição, porque ele sabia que o nosso pior problema é esse. E ele dizia, olha, não basta amar os amigos, ame também os inimigos, porque só quando a pessoa aceita o afeto é que ela consegue ser, e não só ter. então, o ser, ele é amor puro, o ser genuíno, só que o ser humano tem pavor do amor. Você pode ver até um bichinho, ele às vezes demonstra tanto carinho, é claro que não é com aquela beleza, grandeza de um amor que um ser humano pode ter. É até uma coisa mais instintiva, mas você vê no animal tanto afeto muitas vezes, tanto carinho, e porque ele não breca, ele não tem medo de amar, e o ser humano tem, e isso é talvez a pior inversão da humanidade, por isso que Cristo deixou essa lei aqui para nós, viu gente? E olha, mais, amor é saúde, todo ser humano que aceita amar, aceita fazer o bem para o seu semelhante, algumas pessoas falam assim, puxa, eu tenho uma doença há tanto tempo, eu estou com esse mal, eu estou com aquela doença, aquela, 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 porque o que acontece, eu vou dizer para vocês como uma regra básica, não é suficiente a gente não fazer o mal para o semelhante, a gente precisa fazer o bem, a gente precisa ter amor, a gente precisa gostar do semelhante, a gente não pode ver uma pessoa sofrendo, a sociedade como está e passar indiferente, porque senão nós estamos tendo uma atitude de prejuízo ao próprio ser, tá? Então, a saúde, o amor, ele é um elixir, elixir, o afeto, é um elixir que descontrai, eu não estou falando de afeto sexual, isso também, mas isso é totalmente secundário, o amor mesmo, o afeto mesmo, aquele que Cristo falava, ele descontrai, ele faz a circulação andar bem no seu organismo, ele faz com que o seu sistema todinho seja continuamente energizado, que o seu coração consiga bombear o sangue, bombear e mandar energia para todo o corpo, né? Então, a melhor receita quando vocês perguntam é perceber que não está amando, por que não está amando, por que que rejeita o afeto, tá? Betânia, doutora Cláudia, posso entender que a não religiosidade de um indivíduo poderá levá-lo a um suíde, suíde sítio? Sim, quando há indícios de depressão, quem quer responder? Selma quer responder, ou o Léo, quem quer responder? É, eu posso dizer assim que a religiosidade não é só uma coisa de uma instituição, uma igreja, como a doutora Cláudia falou no começo, isso é uma coisa interna, faz parte da nossa essência ter, assim, um contato com o divino, né? Não é uma questão, assim, social, é interna. Então, se a pessoa nega isso, e a gente faz muito isso, né? Negando essa busca, essa ligação natural que a gente tem com o divino, você está indo contra você mesmo, e é claro que isso vai ter consequências imediatas, né? No físico, na vida psicológica, vai ter ansiedade, vai ter depressão, e principalmente não vai ter felicidade, porque a gente está cortando a nossa parte mais essencial. É, isso mesmo. Inclusive, Maria Bethânia, a religiosidade, a religiosidade, ela não é um ritual, né? Você vai à missa o domingo, ou ao culto, ou a uma sessão espírita, não é assim, né? A espiritualidade, a religiosidade, ela faz parte da nossa essência, né? Como o Léo estava dizendo. Então, uma das características de uma pessoa que nega a espiritualidade, primeiro, ela é muito pessimista. Sempre está tudo ruim na vida dela. Está tudo, não presta, ou vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo. Não, porque não sei. Sempre, sempre se apegando às notícias ruins do jornal, da internet, às intrigas, muito pessimista. Um indivíduo, por exemplo, que não tem religiosidade, ele não tem fé, ele desconfia de tudo e de todos. sempre desconfiando. Então, esse é um indivíduo que tem um potencial à depressão sério. Então, a falta de fé, a falta de esperança e a falta de caridade são características que levam uma pessoa a negar a sua religiosidade e a ter um vazio existencial. A existência dele fica completamente desconectada da essência de Deus e entra num vazio que leva, sim, ao suicídio. Principalmente, se cai num vício, né? Se abandona as virtudes e cai numa vida de vício. doutora Selma, doutor Léo, doutora Gislaine, doutora Julieta, quem quer responder para o Caneda Bruno? O que nós achamos do tratamento psicológico utilizando a hipnose? Não há necessidade do indivíduo ser hipnotizado, né? Que, deitando no divã, hoje, fazendo pelo telefone as sessões, mesmo, então, estando, assim, consciente, desperto, com a metodologia trilógica, o indivíduo tem condição de chegar nas raízes, na base do problema sem precisar ser hipnotizado, né? Que, inclusive, nessas questões da hipnose, não tem aquilo também que, sob a hipnose, ocorrem determinadas questões, e depois, quando ela está acordada de novo, ela não se lembra, então, também, não é eficaz, assim, como uma sessão que o indivíduo está desperto, está consciente, aí ele vai trabalhar com a realidade dele. O analista, ele vai seguindo um pouco o ritmo do cliente, a consciência que o cliente está trazendo, aceitando, e na hipnose, pode ter um despertar que o cliente não esteja preparado, né? É, exatamente, isso é muito perigoso, até, porque se a pessoa está inconsciente, então, vamos entrar numa questão, o que que nós observamos, a psicanálise mais moderna? O inconsciente, ele é o resultado da atitude que o ser humano tem de esconder o que ele não quer saber. ele esconde a verdade, ele cria um inconsciente, ele esquece das coisas, ele finge que não vê muitas vezes e acaba esquecendo mesmo. Olha, veja o Alzheimer que cada vez está mais frequente, essa atitude que o ser humano tem de não querer saber o que ele sabe, não querer admitir a verdade que ele tem no interior dele. Isso cria o inconsciente, e esse inconsciente que foi criado artificialmente, que é doentio, que provoca situações muito ruins de sintomas, sintomas sérios, psicológicos, orgânicos, esse inconsciente, a pessoa não quer saber aquilo, ela não aguenta saber, por isso ela escondeu. Então, se força, como um forceps, para arrancar uma verdade, a pessoa não está preparada e não vai ser uma coisa terapêutica na vida dela. Pode ser até traumático, existem casos, até antigamente quando se usava muita hipnose, da pessoa entrar num surto esquizofrênico e ser muito difícil de sair. Tá? Então, aqui, doutora Julieta, explica mais a faculdade. O que seria trilógica e quais as formações? Então, trilógica, porque ela tem uma visão sistêmica, integral, e porque ela unifica a teologia, a filosofia e a ciência. No ser humano, o sentimento, o pensamento e a ação. E as formações, como falamos antes, vocês podem consultar no site fatri.edu.br. Então, e aqui também tem a Psiquênia Martins. Quando que abrem as vagas para a faculdade de Teologia Terapêutica, doutora? Quando será? Quando serão as vagas para o próximo vestibular? Se Deus quiser em 2023? Quem sabe, vamos conseguir, não é? Porque essa faculdade é gratuita, hein? Os nossos professores são todos voluntários e todos terapeutas. imagina uma faculdade de Teologia que são todos terapeutas. Então, existem até religiosos já fazendo esse curso. Por quê? Porque um religioso, um pastor, um sacerdote, uma freira, um missionário, um diácono, ele é muito frequentemente procurado justamente por problemas da alma, sequer alma. Então, quando eles são procurados para resolver um problema da alma e o problema exige conhecimentos de psicopatologia que o religioso não aprendeu na vida acadêmica dele, na formação dele, ele fica sem saber o que fazer. Então, o que nós damos aos nossos alunos é a condição de entenderem a teologia junto com a ciência, né? Então, saber, inclusive, é melhor aconselhar os seus discípulos, fiéis, eu não sei como é que chama isso dentro de uma igreja, né? Mas auxiliar aqueles que procuram aconselhamento, né? É muito frequente isso. Estou, Maris Cândida, estou desenganada com doença, será que tenho chance de cura? Para os médicos não tem solução. quem quer responder? Eu. Doutora Julieta, que é médica e psicanalista. Então, a medicina, ela geralmente tem essa visão muito materialista. Então, eles pensam que não teria opção para muitas pessoas, mas nós vemos aqui na prática dessa ciência, na psicanálise, inclusive com a leitura dos livros, muitas curas. E por que que se explicaria isso? Porque nós somos uma unidade. e quando nós curamos nossa alma, quando nós conscientizamos nossa patologia, mas também quando nós conscientizamos o bem que está lá abafado, nós resgatamos muitas coisas e resgatamos nossa saúde também. Sabe que o doutor Kep, ele organizou o setor de medicina psicosomática, de estudos, o grupo de estudos de medicina psicosomática, no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, onde ele lecionava, dava aula lá para os médicos de psicosomática, tudo. Nesse setor, eu fiz uma boa parte da minha formação como analista lá, com ele, nesse setor, e era encaminhado para ele todos os casos, enigmas da medicina. Vocês sabem, o Hospital das Clínicas, tem clínicas todas, dermatologia, cardiologia, reumatologia, gastroenterologia, gastroenterologia, ginecologia, endocrinologia, blá, 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 doenças alérgicas, etc, etc, etc. Todas as clínicas. E os casos enigmáticos que não tinham cura, pessoas que tinham doenças crônicas, eram todas encaminhadas lá para a clínica de Kep. Então, bom, já que não curou com nenhum medicamento, com nenhum médico, então leva lá para o Kep. E era uma coisa engraçada isso, porque aquele tinha um médico, professor muito conhecido no meu tempo, que chamava o professor Medina, José Medina. Ele era o chefe da cadeira, então ele dizia o seguinte, se você não se curar com ele, então você não vai se curar com mais ninguém. Então era visto assim até como uma coisa meio fora do campo da ciência, não entendiam por que que acontecia. Hoje nós sabemos, hein? Nosso curso de pós-graduação e alguns cursos livres de medicina psicossomática, de cura pela consciência, você vai aprender por que que a vida psíquica age como age no nosso organismo, tanto para adoecer como para curar. Então, casos enigmáticos, dizer que não tem cura, por favor, tenta primeiro a psicossomática trilógica antes de desistir, tá? Estamos chegando no fim da nossa live de hoje, 10 minutos. Atuo como psicoterapeuta na linha Jungiana. Me recomenda um curso de vocês? Quem recomenda um curso para uma psicoterapeuta que atua na linha Jungiana? Vamos? Olha, no curso de gestão de conflitos, nós recebemos muitos terapeutas de diferentes linhas e eles vão aprender, de qualquer forma, as ferramentas trilógicas. Então, se você já atua como terapeuta, você vai aprender incríveis ferramentas novas que vão melhorar bastante no atendimento, com certeza. E isso de CEAD, que alguém perguntou antes também, é muito legal porque acaba tendo pessoas do Brasil inteiro, nós temos alunos do exterior, são alunos de diferentes profissões, então, forma-se uma turma muito eclética, muito dinâmica, recomendo a todos. Bom, daqui a cinco minutos vai cair a nossa live, aqui o nosso técnico está falando, nós temos várias perguntas, nós vamos tentar fazer o seguinte, eu vou distribuir essas perguntas aqui entre nós, as que sobrarem, temos já diversas, vamos fazer o nosso possível, e estamos sempre aqui, à disposição de vocês, não esqueçam disso, tem nossos livros, programas de TV, etc, etc, etc. Bom, tem aqui perguntas, são quantos anos de curso é online para todo o Brasil? Sim, é online para todo o Brasil e para o mundo, sabe uma das coisas mais gostosas que tem, que eu acho? é o seguinte, quando eu estou fazendo um grupo de terapia ou uma oficina, a gente tem gente falando de uma porção de cidades do Brasil e do mundo, e o que que a gente vê? Que na base, o problema de todos é o mesmo. Então, todos podem se ajudar, é bonito de ver, é muito bonito de ver esse movimento que está se formando, essa energética boa de conscientização que está se formando com uma ciência trilógica, né? Aqui, quanto que falta, Paulo? Dois. Dois minutos? Aqui tem Ida, Alessi, tenho medo do meu inconsciente, pois sou, pois sou, sonâmbula e faço coisas inacreditáveis. Aqui é interessante esse caso, hein? se vocês, a gente não tem tanto tempo para se estender, mas primeiro, muita coisa do que você deseja fazer na sua vigília e você não tem coragem, você faz quando você está sonâmbula, por incrível que pareça, tá? Então você, não quero saber o que você faz, tá? Não precisa falar o que você faz, mas o que você não tem coragem de fazer na vigília, você vai fazer sonâmbula ou você vai fazer quando você bebe. A pessoa muitas vezes bebe, ela se embriaga para fazer tudo aquilo que ela quer fazer e não tem coragem de fazer quando está sóbria, viu? Então precisa pesquisar melhor o seu inconsciente. Depois, como podemos fazer para fazer a inscrição para cursar o curso de Teologia da Faculdade Trilógica, é no site? Eu acho que aí eles têm que mandar um e-mail para o contato e nós estamos já juntando todos aqueles que não conseguiram se matricular neste ano e vão se matricular no ano que vem. Entrem em contato com a fatri.edu.br, tá? Telefone lá, bacana, entre em contato que você vai ser bem atendido. E agora? Aqui também outro gostaria do curso, eu me divorciei que moro no interior. Bom, aqui, então, essas perguntas aqui, nós vamos responder para vocês com videozinhos, tá bom? E vamos postar no nosso canal e no nosso Instagram. Pessoal, vamos dizer tchau para a nossa turma? Vamos? Então, tchau para vocês, muito prazer, fiquei feliz da vida de ter 100 mil inscritos para poder fazer essa live dos 100 mil, tá? Junto com vocês. Espero que eu tenha conseguido ajudar e obrigado a vocês, analistas que estão aqui comigo e até a próxima. Tchau.